Os anjos querem que você saiba. Uma transformação está acontecendo e é muito útil que você esteja realmente seguro de suas intenções e se concentre no que é mais importante para você, lembrando que você está tentando criar um equilíbrio entre o trabalho e a vida doméstica. Você está fazendo um grande progresso na lembrança de sua conexão com o seu espírito e, quanto mais aprimorar essa habilidade, mais fácil o caminho diante de você irá se tornar. Pensamento de hoje, aprenda a confiar em si mesmo. Você é sempre o seu melhor sistema de orientação. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os anjos e guias.